Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal, continuamos com o dia vermelho, é igual ao dia de ontem, nossas bolhas aqui não tem como enganar, continuamos com boas oportunidades de compra, eu como ontem partilhei convosco, já fiz algum investimento, não usei todo o capital que tenho este nível, porque acho que podemos ainda vir um pouco mais abaixo, embora acho que vamos estar nestes níveis há alguns meses. Olhando aqui para o mercado, continuamos mais ou menos como estávamos ontem, até estamos a ver na hora, muito timidamente, mas a Bitcoin tem estado a chelar entre os 27 mil euros e os 28 mil euros, o market cap de 8% não é relevante, já se começa a haver uma inversão semanal, ontem estava tudo a vermelho, hoje já temos a Bitcoin a recuperar cerca de 2% a 7 dias, isto pode significar que o bottom já foi, eu estou convencido que já foi, já vos vou mostrar a opinião de mais pessoas que achou mesmo, mas pronto, temos aqui ainda as excelentes oportunidades a cardar em 50 cêntimos é de comprar, se gostarem do projeto, eu não estou a comprar, mas se cair abaixo de 50 cêntimos vou investir, a EVAX a 27 euros é uma pechispe, por assim dizer, é a idade, se a R.O. não estou a comprar, vou aguardar pelo final do mês para perceber o que é que vai acontecer, quando supostamente vão acabar os rewards atuais, ou seja, vai haver possibilidade de fazer restake, mas eu acho que o preço vai cair mais, neste momento estou a aguardar, XLM, 12 cêntimos, pode fazer com que eu vá as compras hoje, algo, 42 cêntimos, se vocês não estão a comprar algo a este preço, não sei muito mais o que é que vos hei de dizer, algo é um projeto que no futuro vão se arrepender do que tem visto, é 40 cêntimos não ter investido, indo aqui ao nosso indicador do receio, estamos como ontem, ontem estávamos a 12, hoje estamos a 13, nada de novo, comprar aqui, vender aqui, comprar aqui, vender aqui, é o que manda a regra do mercado, embora eu tenha dito ontem que eu não percebo nada disso, porque estou a investir em maio. Hoje mais uma notícia bastante interessante, e foi motivo que eu fiz o vídeo já a esta hora, e não esperei pela tarde. Estamos aqui, o Eco, a dizer que, de acordo com o Moody's, as criptomoedas podem fragmentar o sistema de pagamentos em economias mais frágeis. Mas vamos ver o porquê, ok? Eles acham que as criptomoedas vão fazer mal. E qual é o problema? Nós quando começamos aqui a ler, pode haver uma fragmentação excessiva do sistema de pagamentos, enfraquecer a estabilidade financeira, papapá, mas porquê? Porque as criptomoedas facilitam a inclusão e beneficiam países onde grande parte da população cresce a infraestrutura bancária. Ou seja, países como a Nigéria, que a gente sabe que utiliza bastante as criptomoedas, a Nigéria é conhecida por isso, não estou a falar da corrupção, estou a falar da população, das pessoas que não têm acesso a ter uma conta no banco. As criptomoedas viram a revolucionar isso, ou seja, não precisam ter conta no banco, praticamente, a não ser que queiram fazer cash out, mas estão a conseguir utilizar e utilizar as criptomoedas como meios de pagamento. Pois tanto que basta o uso do telemóvel e o aumento das tecnologias digitais. Mas o grande problema aqui, ok? E está mais cá abaixo, é onde eles dizem que colocam a estabilidade, enriquecer as estabilidades, ativos digitais, etc. É que eles referem, ok? Que a criptomoeda pode ser uma alternativa às moedas tradicionais, principalmente em fluxos de remessas de mercados, pois oferecem o potencial de enviar remessas mais rapidamente e com custos reduzidos. Este é o problema dos bancos. Ou seja, as criptomoedas não vão enfraquecer o sistema financeiro mundial. Não vão enfraquecer a estabilidade financeira. O que as criptomoedas estão a colocar em risco é as comissões dos bancos. Isto é tudo fogo de vista. Este é o grande problema deles. E eles dizem isto aqui. Ou seja, isto não é novo, ok? Não venham falar que é de fraude, como querem dizer, a redução do controle do governo, que é o que eles não gostam. Fiscalização do sistema financeiro. Eu volto a dizer, isto é tudo tretas. É para as metralhas de morta-água. O que realmente acontece é, quando um traficante de droga é apanhado, tem euros, tem dólares, tem notas. Não tem criptomoedas. Quem percebe tecnologia blockchain? E não é como o Miguel Sousa Tavares dizer que o blockchain vai bloquear as fake news, que é blockchain de rede. Pronto. Este é um vídeo já bastante conhecido. Mas quem conhece isto sabe que todas as transações são públicas. Existem tantas. Algumas que são de moedas de privacidade, mas na sua generalidade são públicas. E vocês já viram a notícia? Traficando droga apanhado com Ledger Nando com 50 milhões em bitcoin. Não viram? Isto não está a acontecer. Este é o grande problema deles. A criptomoeda pode ser uma alternativa às moedas tradicionais, principalmente em fluxos de remessos de mercados, menos envolvidos, pois são mais rápidas e têm custos reduzidos. XRP. Cross Border Payments. Que é o que vamos falar agora. XRP resolve este problema. XRP consegue enviar dinheiro daqui para as Filipinas em segundos e custar 5 ou 6 cêntimos. Este é o grande problema dos bancos. Se vocês quiserem fazer uma transferência dessa através do sistema SWIFT, vai demorar cerca de 5 dias a lá chegar e vão pagar um valor de ir por isso. Este é o grande problema e nós vamos falar sobre a XRP neste vídeo, porque aconteceu uma coisa bastante interessante cá. Aconteceu em Portugal, mas primeiro queria-vos só ainda dar aqui uma indicação sobre o estado do mercado. Eu já vos falei nesta conta, que é o Credible Crypto, o Credible Crypto agora, e o que ele diz aqui é, em 2008, houve um crash na Bolsa. Porquê? Crise subprime, bolha imobiliária, desemprego, inflação alta, como estamos a ter agora, e um plano de emergência que foi rejeitado. S&P 500 caiu aqui, e depois, lá para cima. Vejam a semelhança da Bitcoin agora. Rússia, Ucrânia, guerra, inflação alta, creche da UST, e regulações, e a China ter banido a Bitcoin. Pum, 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 tá, 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 tá. Isto pode acontecer, e eu concordo com ele. Já vos disse isto várias vezes. Para mim, o bottom já foi. Podemos andar aqui até maio, 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 sempre nestes valores, mas para mim o bottom já aconteceu. Ok? E este exemplo acho que é bastante interessante. Da mesma forma que o Wolf of Wall Streets diz o mesmo, que estamos em suporte e estamos a virar, a tornarmos bearish again, outra vez, quando estamos no nível de suporte, não altera nada. Desde ontem para hoje temos estado 27, 28, 27, 28, 27, 28, 27, 28. As coisas estão a manter-se, estão iguais. Ok? Eu volto a dizer, na minha opinião, e não devem comprar nem ver nada com base naquilo que eu digo, faça sempre a vossa própria pesquisa, e este vídeo não é conselhamento financeiro, é meramente educacional, o bottom já foi. Ok? No entanto, eu também estou preparado para o caso, ainda vimos mais abaixo, caso o Putin decida invadir a Polónia, por exemplo, que não acho que vai acontecer, só vou dar um exemplo ridículo, mas que ia causar um novo crash nos mercados. É a única coisa que pode alterar agora a zona onde nós estamos, na minha opinião sempre. Em relação ao XRP, que é o que vai ser o nosso tema até ao final do vídeo, eles voltam, como estamos a falar, na notícia do ECO, a assinar uma nova parceria para a Course Border Payment, ok? Eu vou deixar o link, a notícia é bastante extensa, mas quem conhece o XRP sabe o que é que ele vai fazer. E é muito interessante, o Jordan Harry, que está cá em Portugal, na conferência da Lincoln, diz assim, alguém da Ripple foçou-o para o lado, na conferência onde ele está e disse que quem acredita naqueles valores mais superiores não é maluco, ok? E a própria Lincoln publicou um vídeo que eu vou colocar para que vocês vejam e terem as vossas exilações. Aqui eu vou cuidar de colocar legendas em português para que possam perceber, caso não tenham a facilidade de perceber estes vídeos em inglês. Vejam o vídeo e já vamos falar sobre o que aqui foi dito. O que é isso, Jen? Isso é um Bitcoin. Então, eu estava muito early em Bitcoin. Eu construí o primeiro Bitcoin exchange nos Estados Unidos, que foi o segundo Bitcoin exchange no planeta. O primeiro momento que o Mount Gox realmente derrotou a bola foi em jolio de 2011. Então, nós estávamos operando naquela época e nós fomos de 30% do que a bola que o que a gente foi de 100% para todos os bitcoins e o que a gente foi de um tempo para um tempo. um, é um, foi um, 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 o que a gente que o Chuck Schumer, um, 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 came out and said it's only good for money laundering, drugs, terrorism, I think child porn. Um, um, same day I went to get a bank account, they googled that, um, um, opened it for some reason. And, so we blew up really fast. We didn't expect that. Um, we had, you know, a million dollars in the first couple days, like holy shit, you know, we didn't, um, I really wasn't prepared for it. My background before that, I was in the Marine Corps blowing shit up and then I went to Afghanistan as a military contractor for a few years, took that money and that's, that's how I got started on Bitcoin. Um, I didn't know what AML was, I didn't know what KYC was. I was on the phone with the bank, had a million dollars in the account and I said, what's your AML policy? I googled AML. I was like, fuck. And, true story. And, uh, I just told them I'll have my lawyer get in touch with you and then I had to get a lawyer. Um, so it was, it was a hell of a ride. Um, grew too fast, all that stuff. We acquired Bitcoin.com and some other things. It was, it was, it was interesting as hell. Where Ripple comes into play, I was living in, uh, San Francisco. I was, I started in Chile and then I moved to San Francisco as you do when your tech company explodes. and, uh, I was friends with Arthur Brito, David Schwartz and, uh, Jed McKaylor. David Schwartz was one of the first people I met in Bitcoin at a Google conference. ran into him and he looked like his avatar and I said, you David Schwartz and he said, you Jared Kenna? And, uh, I said I was impressed with what he was doing. He said, man, you're where the rubber meets the road. He's like, you have to deal with these banks. He's like, you're the one that's doing all the hard work. And I thought he was joking and, uh, he was incredibly smart guy and he was, he was definitely right. So, um, anyways, I knew those three guys and they were working on something that was to become Ripple. and then I happened to know Chris Larson who founded Prosper. And, uh, I, this is going to be funny, I had just managed to get a hold of a 41 bedroom crack house in, uh, San Francisco. And, uh, I mean, it was a disaster. I mean, I just got it. I was going to renovate it, live in it with friends and make it nice. And, uh, I mean, we were sweeping up hypodermic needles. It was a fad. And, uh, Chris said, I want you to tell me what you think the future is after Bitcoin and I'll swing by and we can have a chat. So, I put it on my phone and I was helping my friend Eric move and I wasn't paying attention and I didn't see the notification. I left Chris in the kitchen of an old crack house for maybe an hour. Um, and I said, oh shit. And I helped my, so if I ever say, I'm going to help you move. I'm, I'm legit. I'll do it. And, uh, I got back. This Porsche was parked outside and still had all the windows in it. And, uh, I went inside and he was just sitting in the kitchen. I'm like, man, you're still here. So we went up on the roof, which was the only place that wasn't really, really dirty. And, uh, I pitched Chris on Ripple and, uh, sounds funny. And, uh, Chris was like, okay, this, this makes a lot of sense. And, uh, and then I called up Jed and I said, hey, I'm going to pitch Jed on Chris. So that Jed and I went over to, to Chris's house. And, uh, basically that's how Ripple, you know, pretty much got started. And I didn't really, I provided some feedback and whatnot, but really what I did was connect those guys and kind of pitch them on each other. I kind of think of myself as like the, the Buzz Osborne of, of crypto. And that name, probably, anybody? It's gone over my head. Anybody know him? Buzz Osborne? This guy does. I do. I know you do. Buzz Osborne is my, one of my favorite musicians. He's a front man of the Melvins, guitarist, vocalist, band you may have heard of, may not. He went to high school with a guy named Kurt, a guy named Chris. And, uh, he had a friend named Dave that was looking for a new band to join. and he introduced them together and that became Nirvana. So, we'll see in, you know, 10, 20, 15 years that people are talking about, you know, more about Nirvana or Ripple. But, uh, yeah, that's the, left out a few details here and there. Sorry, I haven't been on stage in like three years. I've been hiding away. A little nervous. It's weird. You've got the cobwebs out. You've got the cobwebs out. Feeling good. Round of applause. Round of applause for a liberal. This is a conference that's happening in Portugal. I don't know if you've been able to say it or not. I haven't. Unfortunately, I've got other responsibilities. I think it's fantastic to talk about XRP. This man who came here joined the people who founded XRP. There's much more to say. It was a little bit of a video to talk about the state of the market and that news that you can see that I'm a little bit a little bit because I'm going to say that as crypto-mails are a problem when in reality they're a solution. I hope you've enjoyed the video. If you've enjoyed the video, I'm going to ask you to subscribe to the channel and share it with your colleagues and colleagues and to see you and see you next time. I hope you're still here.